E aí pessoal, tudo bem? Aconteceu no novo campus da UP na Praça Santos Andrade a pré-estreia do documentário Virando a Página, que mostra a produção da última edição impressa do jornal Gazeta do Povo. O documentário foi produzido pelos alunos aqui da UP, com orientação dos professores Felipe Armata e Kátia Brembati. O evento contou com a presença de professores e alunos dos cursos de jornalismo, design, fotografia e publicidade, e fez parte da semana de boas-vindas para os calouros da Universidade Positivo. O que eu tive mais próximo, eu trabalhei, foi o antes, que a gente pensou como gravaria, e o depois, que às vezes é bem cansativo, porque gravar o dia a dia todo mundo quer. Então a gente teve um longo trabalho de pensar o que entraria, o que não entraria, chegar em vários cortes até chegar no corte final. Então foi um trabalho de limar o documentário até ele chegar na versão que a gente tem hoje. O documentário, ele é um marco histórico da Gazeta do Povo, que é um dos principais jornais do Brasil e um dos principais do Paraná. E a gente teve a oportunidade de acompanhar esse último dia do jornal impresso diário da Gazeta do Povo. Então foi uma experiência para os veteranos, uma experiência prática bem interessante. E também o assunto do documentário é importante para os calouros, porque ele discute o passado e o futuro. Além do documentário, os alunos puderam assistir a palestra do egresso de jornalismo Daniel Zanella, contando a sua experiência, e do âncora da RPC Sandro Dalpiculo, mostrando reportagens e falando sobre as mudanças no jornalismo. A grande busca para um estudante de jornalismo que está começando o curso é descobrir o que ele gosta, o que ele vai se sentir bem em fazer. E você poder experimentar formatos, ideias, colocar os seus gostos, as suas paixões para, a partir do jornalismo, você de alguma forma contar isso para as pessoas, mostrar e dividir isso com as pessoas. Acho que é basicamente isso, aproveitar o que o curso tem para oferecer e descobrir o que a gente gosta de fazer. Eu imagino que seja um contato para aproximar e ao mesmo tempo justificar expectativas, sabe? Que a gente tem, às vezes, alguns sonhos, algumas coisas que são possíveis de realizar. Eu acho que se inspirar alguém a fazer do jornalismo um instrumento para ajudar as pessoas, para deixar a nossa sociedade melhor, eu acho que já vou ter cumprido o meu papel hoje aqui. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto tão especial para o jornalismo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.